É rei no passado já não volto mais Caminho é pra frente e nunca foi pra trás Eu to bem, vou além, essa vida de bandido chegou ao fim É rei no passado já não volto mais Caminho é pra frente e nunca foi pra trás Eu to bem, vou além, essa vida de bandido chegou ao fim Eu lembro na infância e o puto drogava e a mama chorava e o papa gritava e o puto dizia Eu lembro na vana, correu com as katana e o tiro foi tanto Eu tinha babulo com os cota, mas nunca pisei na cadeia, na esquina voeu Dessas adeus é a fé, minha ajuda do passado foi duro No mundo ninguém é prefeito e eu faço o que é certo Focado na estrada com todos os amigos Então levanta a garrafa, vamos celebrar Mas hoje o puto só pensa brilhar Eu sou brilhante, pareço diamante e o nigga é o gigante Peso pesado tipo o elefante Graças ao povo e o puto é famoso na banda Canto bastante e pouco a pouco nós vamos subindo Os dias correndo na estrada a busca do futuro Fica parado, enfraquece Eu juro, o puto já querem vencer O tempo passa e a idade também É rei no passado já não volto mais Caminho é pra frente e nunca foi pra trás Eu tô bem, vou além Essa vida de banido chega ao fim É rei no passado já não volto mais Caminho é pra frente e nunca foi pra trás Eu tô bem, vou além Essa vida de banido chega ao fim Essa vida de banido chega ao fim Chega ao fim, tá insolvim Chega ao fim, tá insolvim Chega ao fim, tá insolvim Pra tudo isso, muito bem, já não entro em oréia Eu não sei que, 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 eu não sei que Eu não sei que, 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 eu sei que, eu não sei que, eu 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 sei que, Obrigado.